Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, ao qual já quero deixar os créditos, link na descrição, deixa aquele like, sexta-feira da maldade, né, do governo, só notícia contra o povo brasileiro, infelizmente, mas, tá bastante interessante esse vídeo, vale a pena vocês assistirem até o final, Cristina Grêmio rasgando o verbo, como sempre, né, sempre ela não tem medo de falar a verdade, são jornais, esse, Gazeta do Povo e Revista Oeste, comprometidos com a verdade, vamos lá assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o like e se ainda não for inscrito no nosso canal, deixa ajuda aí pra gente, né, a nação desgovernada, mas eles avançando a passos largos pra tentar impor especialmente ideologia de gênero, essa é a marca maior, por quê? Pra decidir os rumos da educação brasileira pelos próximos 10 anos, tem ninguém mais, ninguém menos do que a comunidade LGBTQIA+, fazendo parte das discussões, tem também a CUT, tem também o MST, eu acho que os pais deveriam estar preocupados, inclusive os pais com ideologia de esquerda, se perguntando por que que um grupo que é especializado em invadir terras, propriedades rurais, inclusive em destruir pesquisas, né, feitas nessas propriedades, matar animais, né, destruir lavouras, por que que esse grupo tá fazendo parte das discussões da educação brasileira? O que que a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, que deveria focar em questões de emprego, tá metida no traçar as diretrizes básicas da educação brasileira? Mas vamos dar um passo atrás ainda, antes disso, antes desse aparelhamento, e lembrar que quem criou essa CONAI, essa Conferência Nacional de Educação, pra ditar os rumos da educação brasileira, lá atrás foi Fernando Haddad, ministro da educação, com aquela brilhante gestão, né, que elaborou o famosíssimo kit gay, né, enfim, toda aquela discussão lá dos governos petistas passados, é esse CONAI agora que tá impondo novas regras pra educação. A educação brasileira já tá destruída, e foi em grande parte destruída pelo próprio PT e seu projeto de pátria deseducadora, né, eles colocam sempre o nome bonitinho, pátria educadora, mas conseguiram deseducar várias gerações de brasileiros, estão aí os números do PISA, que não nos deixam negar, pra mostrar a realidade. Obviamente veio a pandemia, prejudicou ainda mais a questão, especialmente da alfabetização dos brasileiros, na época do governo Bolsonaro, a gestão da educação e também o parlamento estavam muito preocupados com essa questão, tanto que foi aprovada a lei do homeschooling, que depois estagnou e não foi adiante, a gente sabe por quê, né, motivos ali de presidências do legislativo, que a gente já falou ontem, tanto em outro aspecto, no aspecto político, mas presidências do legislativo mancomunada sempre com o que há de pior no Brasil no governo passado, Rodrigo Maia, depois o próprio Arthur Lira, especialmente Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco no Senado, de braços dados com a extrema esquerda, deixando rolar solta a pátria deseducadora. Então o homeschooling não avançou, pelo contrário, a extrema esquerda faz questão de criminalizar o homeschooling, como se o desejo de pais de tomarem as rédeas da educação dos próprios filhos e também do ensino, que são coisas diferentes, né, educação cabe aos pais, ensino às escolas, mas nos últimos tempos aí o PT andou misturando tudo e que é, inclusive, roubar a própria capacidade e o direito à educação dos filhos das famílias. Mas a Conai está tentando impor tudo isso através de uma conferência, os nomes são sempre bonitinhos, né, para parecer democrático, a gente não pode esquecer que é a democracia relativa do Lula, que está em vigor no Brasil, que é sinônimo de ditadura. Aliás, a gente já vivia sobre ditadura da toga e agora a gente tem a ditadura da toga, de braços dados com a ditadura do executivo, né, Flávio Dino ali, enquanto estava à frente do Ministério da Justiça, deixava claro esse tempo da liberdade de expressão, acabou no Brasil, a minha polícia federal, ou seja, só ditadores falam essas coisas e praticam ações nesse sentido. E aí querem avançar também sobre o direito dos pais, eles defenestram qualquer discussão sobre homeschooling como se fosse um crime, como se os pais e os parlamentares preocupados com esse direito estivessem querendo impor o homeschooling para todo mundo, que é uma mentira, cada um vai poder escolher como que é a educação dos seus filhos e o ensino dos seus filhos, mas o Conai quer jogar uma pá de cal nessa discussão e também na discussão das escolas cívico-militares, na imposição da ideologia de gênero, nos banheiros coletivos, desde creche, desde criança pequenininha, professores, alunos, todo mundo entrando no mesmo banheiro, essa bobageada que a gente vê discutida aí, mas que para eles é sério e eles têm objetivo. O objetivo é não permitir que o brasileiro se eduque, se eduque pelo que deve ser a educação, pelo que já está cientificamente comprovado, métodos de alfabetização cientificamente comprovados, matemáticas, ciências, histórias sem ideologia, sem mudança dos fatos históricos para agradar ao PT, para agradar à esquerda, sem mudança da ciência para agradar os cupinchas, os apadrinhados, as supostas minorias aí que querem impor as suas ideias, as suas verdades para toda a nação brasileira. Então, a gente precisa estar atento e tem muita arte manha também na forma como está sendo realizada essa conferência de não permitir o debate de ideias, de impedir que pessoas de ideologias diferentes venham, participem da discussão, inclusive alterando datas, alterando documentos, publicando coisas em cima da hora, sonegando a informação. Tem uma matéria bem completa na Gazeta sobre isso, Guilherme, que eu recomendo para a nossa audiência. Sem dúvida, Cris. E Serrão, é impressionante. A gente já teve um exemplo agora no Enem desse ano, mas você vê como a Cris citou a CUT, até o MST, numa elaboração de um projeto como esse, a gente tem que lembrar que o Movimento Sem Terra se recordam dele muito mais como uma organização criminosa, né, Serrão? Esse tipo de gente está tentando colocar agora em pauta a educação no país. Boa tarde. Saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo, não é fácil não, não é brinquedo não, né? Você vai fazer uma Conferência Nacional de Educação, que é um evento importante, vai acontecer agora em Brasília do dia 28 até o dia 30 desse mês, lá no campus Darcy Ribeiro, né? E quem vai participar desse evento? Só a turma da esquerda? Não é possível, né? É fundamental que haja aí uma mobilização dos conservadores para que estejam presentes também a esse evento, muito embora, muito embora, dificilmente, o nosso Ministério da Educação capimunista vai dar espaço a quem pensa diferente da turma que prega a educação pelo viés gramicista. Especialidade do nosso ministro, o eterno ministro petista da educação, Fernando Haddad, porque foi ele quem escreveu, inclusive com publicação chancelada pelo MEC, um livro grossão, assim, grossão, sobre Antônio Gramic, né? E todo o trabalho maravilhoso que o Gramic, contribuição linda, que esse italiano que escreveu sua obra na cadeia, com permissão do ditador fascista Benito Mussolini, pode dar a nossa educação. Então, que gracinha, né? Então, lamentável. Nota menos 13 é a nota que eu posso dar já antecipadamente para isso que vai acontecer com a educação brasileira. Educação é algo tão sério, tão importante, que nós temos que dar total prioridade aos debates sérios sobre isso. Não é possível que hoje, no mundo altamente tecnológico, nós ainda estejamos engatinhando nesse tipo de discussão. Países do mundo que estão avançando, China, Coreia, Taiwan, todo o Oriente Médio, quem está levando a sério a educação, está se expandindo de maneira espetacular. E nós aqui continuamos negligenciando o ensino de qualidade. Continuamos ainda nessa politicagem, nessa safadeza com a educação brasileira, tratando as nossas escolas, nossos professores, nossos alunos com viés ideológico. Muito mais importância para um debate ideológico do que um debate efetivamente em favor da melhoria da qualidade de ensino, da formação humanística de melhor qualidade para esse estudante, da preparação dele para ter domínio não só da língua portuguesa, que é a obrigação, mas de outras línguas, como fazem os chineses. Domínio importante, fundamental do ensino da matemática. Avanço, avanço no que poderia ser um ensino à distância, um ensino utilizando a tecnologia para ajudar como complemento ao ensino em sala de aula. Por que nós ainda não temos, de maneira gratuita ou fornecida pelo Ministério da Educação, um modelo desse? Só justifica isso a explicação de que é um país que não dá prioridade de verdade à educação. Trata a educação de maneira demagógica, como o PT faz, levantando falsos heróis da educação, como o patrono Paulo Freire. Eu não sou daqueles que criminaliza ou até sacaneia o que o Paulo Freire formulou em suas teorias. A questão nem é o método Paulo Freire. O problema é como esse método é usado para formar ignorantes. Porque se você usar esse método de outra maneira, ele até pode ser interessante. Mas quem usa o método, usa de maneira maléfica, de maneira sem compromisso com a educação. Então, nós temos muitas outras coisas para discutir, sérias, e o PT fica de brincadeirinha, criminalizando o homeschooling, que não é para todo mundo, PT-lândia, é para quem quiser. Se você fizer, preparar hoje, uma base tecnológica de ensino, você pode ter aí um ensino de qualidade, até para quem quiser estudar em casa, ou para aquele que estuda na escola, também ter um reforço escolar consistente, de alta qualidade. Mas o que estamos fazendo? Simplesmente não estamos fazendo. E a cada minuto que passa, é um milagre que não se repete na educação. Quanto mais a gente deixa de tratar a educação com seriedade e prioridade, mais o Brasil, o jovem brasileiro, o estudante brasileiro, vai ficando para trás, para trás, em relação ao estudante do resto do planeta. Então, qual é a nossa competitividade com uma formação estudantil, uma formação escolar tão ruim? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Então, o PT não pode nos delegar, nos legar, uma educação tão ruim. E, agora, o mais importante é o seguinte, né? O PT pode fazer o que ele quiser. Nós, sociedade, é que não podemos aceitar essa porcaria que está aí. É preciso agir e reagir. Porque ou a gente defende uma educação séria e de qualidade, ou nós teremos o nosso presente comprometendo ainda mais o futuro. E não é isso que a gente quer. O PT tem um projeto ideológico de poder. Ele quer usar todos os instrumentos possíveis, e a educação é um dos principais desses, para prolongar o seu projeto de poder a partir dessa terceira etapa do comandante Stalinácio no poder. Isso não pode nem deve acontecer, porque, senão, é muito mal para esses países. Exatamente, Serrão. A gente te convida a curtir, a comentar e a compartilhar o nosso programa no YouTube. Interessante, você falou do Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e do PT. Agora, a educação entregue também a Camilo Santana, que tem feito essas coisas horríveis. A gente vai mostrar o print aqui da nossa matéria na Gazeta do Povo, que fala sobre esse contexto do Conai. E vocês vão ter uma ideia, do Conai 2024, a esquerda faz manobras para emplacar ideologias na educação nos próximos 10 anos. E tem o print do nosso amigo Deltan Dallagnol também. O Deltan vai falar sobre isso, mas ele usou o termo que é bem conhecido pela esquerda e é o que eles gostam de fazer, né, Deltan? A lacração no Ministério da Educação. Eles querem empurrar isso. Goela abaixo de todos nós, Deltan. Bom, pessoal, é isso aí. Sexta-feira agitada no cenário político. E a gente também já vai ficando por aqui. pedindo a vocês, é chato, é, mas eu tenho que estar lembrando, né? O seu like, ele é muito importante para o crescimento dos vídeos aqui na plataforma. Então, deixe os seus likes ou deslikes. Não esqueça de interagir aí nos comentários também o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam da Cristina Grêmio, né? Que é braba demais em seus comentários, sempre. Sem medo e sem filtro, né? Não é à toa que ela faz parte lá também do Oeste sem filtro, né? Falando a verdade. O preto no branco, será que pode falar isso, gente? Será que ainda pode falar isso? Porque daqui uns dias... Porque a caixa preta não é mais preta, né? Caixa preta agora é outra coisa. Caixa preta do avião lá não pode mais ser chamada de caixa preta. Esse pessoal da Lacrolândia aí, eles não têm vergonha de passar tanta vergonha, né? Ô povinho que passa vergonha. Gente do céu, o que é isso? E olha essa maravilha aqui, né? Para ele, para o governo, isso aqui é uma maravilha. Ele ama ver isso aqui. Eles estão apaixonados por ver isso aqui. Perdeu. Brasil perdeu. Os caras estão soltando fogos por dentro deles, né? Porque eles não podem soltar fogos comemorando uma coisa dessa. Senão a população, os burrinhos de estimação deles vão ver e vão falar, uai, peraí. Tem alguma coisa errada, né? Então os fogos deles é por dentro, assim, dentro deles. Vale perde 38 bilhões de valor de mercado e Lula tem culpa disso. A Vale perdeu 38 bilhões de reais em valor de mercado em 2024 nas contas da Etos Aita Consultoria. O número foi divulgado pelo Estadão e se explica por três fatores. Abaixo. Abaixo no preço do minério, de ferro, responsabilidade da China, cuja demanda... Vou apagar esse trem aqui, porque eu não sei se isso aqui vai dar B.O., né? Cuja demanda é incerta e a... E... Cara, eu estou precisando de óculos. Condenações judiciais por desastres ambientais, responsabilidade da própria mineradora e as pressões do governo para empurrar o ex-ministro da Fazenda e do Mantega para o comando da empresa, responsabilidade de Lula. Eita! As ações da Vale fecharam queda de 2,2% na quinta-feira, perda acumulada desde o início do ano e é de 11%. Hoje, o valor de mercado da empresa é de R$ 309 bilhões. Caramba! R$ 309 bilhões perdeu R$ 31 mil. Meu Deus do céu! Desde 2015 de janeiro, em apenas 10 dias, a empresa viu o seu valor cair R$ 14 bilhões, apesar de uma leve recuperação das ações entre 2022... entre 22 de janeiro de 2024, no ponto mais baixo das ações nesse ano. No dia 22, a perda em 2024 havia chegado a R$ 40 bilhões. Eita, amor! É muito amor, né, gente? Oh, meu Deus do céu, hein? O que é isso? É... Eu só consigo acreditar que essas coisas que ele faz é proposital, querer colocar a parcerada, a parcerada que está sempre, ó... Como diz o outro lá, né? Ele quis voltar à cena do crime, voltou e está aí de novo fazendo as mesmas coisas, colocando os mesmos amiguinhos para, ó... Estão tentando enterrar a Lava Jato, mas a gente sabe que foi, ó... Lava Jato existiu, não adianta querer apagar da mente do povo brasileiro. Como ele sempre diz, tem que construir a narrativa, e eles estão tentando construir essa narrativa. Mas essa narrativa só cola para os idiotizados, né?